Meu coração é Teu, Senhor. Nas asas da gratidão elevo minha voz em amor, pois és a luz que brilha em meu ser. Teu amor, Senhor, é o fio que tece a trama do meu viver, uma canção divina que embala minha existência. Em cada nascer do sol vejo Teu amor pintado nos céus como uma obra-prima que só Tu poderias criar. És o artista divino e a natureza é Tua tela, onde expressas Tua ternura e majestade. Nos momentos de alegria sinto Teu sorriso se misturar ao meu e nas lágrimas da dor encontro o conforto em Teus braços amorosos. És a âncora da minha alma, Senhor, a rocha inabalável em quem descanso. Meu coração é Teu, pois em Ti encontro a razão do meu existir, a fonte de toda esperança e o refúgio de toda aflição. Em Teus braços encontro o amor que transcende qualquer compreensão humana. Na quietude da noite, minha alma sussurra palavras de amor e adoração, pois sei que estás sempre comigo, mesmo quando minha mente não pode compreender. És o mistério que me fascina, o enigma que anseio desvendar. Meu coração é Teu, Senhor, e em Teu amor encontro a plenitude da vida. Que meu viver seja uma canção de louvor a Ti, uma dança de gratidão por Tua graça infinita. Cada dia que amanhece é um presente, um amoroso lembrete da Tua presença constante em minha jornada. Como as flores desaprocham diante de Teu olhar, também meu coração se expande em devoção. Em Tuas palavras encontro sabedoria, em Teus ensinamentos encontro direção. És o farol que guia meu navio nos mares da vida, a bússola que aponta o verdadeiro norte em meio às tormentas. Quando olho para o mundo ao meu redor, vejo Tua assinatura divina em cada detalhe, desde o sussurro das folhas ao vento até o canto dos pássaros que celebram Tua criação. Tua arte está em toda parte e meu coração se enche de admiração. Meu coração é Teu, Senhor, e em Teu amor encontro a força para perdoar, a coragem para seguir adiante e a compaixão para estender a mão ao próximo. Tua presença em minha vida é inspiração para ser um reflexo do Teu amor neste mundo. Na quietude da oração, sinto Tua resposta no suave murmúrio do vento, na serenidade do silêncio, na certeza da fé. Em Ti encontro abrigo para todas as tempestades, e em Teu amor encontro alegria que transcende todas as circunstâncias. Meu coração é Teu, Senhor, e em cada batida bate em uníssono com o ritmo do Teu amor eterno. Que minha vida seja uma canção de amor, uma prece constante, um testemunho da Tua graça inabalável. Meu coração é Teu, Senhor. Na vastidão do universo, em meio às estrelas que pontilham o céu noturno, vejo o reflexo do Teu infinito amor. És o Criador que deu vida a tudo o que existe, e a minha existência é uma dádiva da Tua generosidade. A Tua misericórdia é um oásis em meio ao deserto da minha fragilidade, e a Tua compreensão transcende os limites da minha compreensão. Em Ti encontro abrigo nas horas de incerteza, e em Teu amor encontro a esperança que nunca se esvai. Meu coração é Teu, Senhor, e em cada passo que dou sinto Tua mão a guiar-me. Tuas promessas são como estrelas que iluminam o meu caminho, e a Tua fidelidade é a âncora que mantém minha alma firme nas tormentas da vida. Na quietude da meditação encontro Tua presença em meu interior, como uma chama que arde constantemente. És o fogo que aquece a minha alma e a luz que dissipa a escuridão da dúvida. Meu coração é Teu, Senhor, e em Teu amor encontro a razão de ser, a inspiração para amar e a motivação para servir. Que minha vida seja um tributo à Tua grandeza, uma sinfonia de gratidão e um testemunho do Teu amor incondicional. Meu coração é Teu, Senhor.